Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e hoje trago pra vocês o guia completo da terceira lorota de Sea of Thieves, o Capitões dos Ferrados, essa lorota aqui. Lembrando que pra você fazer ela, você vai precisar ter feito as duas primeiras, eu tenho o guia aqui no canal, vou deixar o card aqui pra você. Vamos escutar aqui o que a moça tem pra falar, lógico que eu vou fazer um corte aqui pro vídeo ficar mais dinâmico e vou deixar só as partes que mais interessam pra você conseguir 100%, vamos lá. Bom, logo depois da cena e da conversa aqui, o Mr. Gips vai te oferecer aqui ó, a bússola do Jack, você vai pegar ela, porque é através dela que nós vamos saber qual é o local que nós precisamos ir pra encontrar o Jack, tá? Ele vai liberar aquele portal ali ó, nós vamos ter que entrar nele. Bom, beleza pessoal, então liberou o portal, você vai vir aqui com o seu navio, logo depois que você entrar nesse portal aqui vai ter uma cena, uma cena como se fosse uma tela de recarregar, de carregamento né, de load do game. Você não precisa fazer nada no seu navio, só segue aí a cena, vai ter alguns diálogos, pode assistir e vamos lá pra próxima parte então. Bom, depois que você passar pelaquela cena, você vai chegar aqui no pântano sussurrante e aqui galera, você vai ter que seguir o que a bússola do Jack indica ó, então ó, a bússola tá indicando vir pra cá, então segue exatamente esse caminho aqui que você precisa fazer, tá? É, nesse local aqui vai ter 3 livros, 3 diários e eu vou explicar como faz pra você pegar esses diários, mas é importante que nesse início você siga a bússola. Bom, se você seguiu a bússola, você vai encontrar esse portal, esse portal aí você não consegue passar por ele ainda, então você vai soltar a âncora, eu aconselho você vir com a bússola na mão aqui, na hora que você chegar nessa posição, a bússola vai ficar louca e ela vai começar a apontar pro seu novo destino, que agora é pra cá, pro lado direito. Do lado esquerdo a gente tem uma casa que depois a gente vai interagir, mas é importante que você vá para o lado esquerdo. Vamos lá então, eu vou fazer esse caminho aqui, não vou fazer o corte que fica legal pra vocês verem qual é o caminho, apesar que é um caminho linear, é só ir seguindo essas luzes que vão acendendo, ó, e não tem nenhum segredo nessa parte aqui também, tá? Chegou aqui nessa parte aqui dos fragmentos do passado, esse navio aqui, vai subir a pedra, vai vir até aqui, eu sempre erro os saltos nesse jogo, vamos ver se eu vou acertar agora. Acertei? E aí você vai chegar nessas duas caveiras e vai ter uma chama aqui, você vai precisar pegar a chama, então, pegue aí a sua lanterna, erga ela e pegue a chama. Essa chama aqui vai ser muito importante pra gente conseguir achar os livros. E agora, vamos lá, eu aconselho você a voltar com o barco aqui também, ou se você quiser voltar nadando, eu prefiro voltar nadando, pra ser sincero, até o ponto onde a gente entrou aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Bom pessoal, então chegamos aqui no nosso navio, ó, eu voltei nesse caminho aqui, no início do caminho aqui, esse aqui é o caminho que a gente pega a chama, eu voltei aqui por quê? Porque nós vamos, eu vou mostrar pra vocês a localização dos diários, e eu vou usar algumas referências aqui, ó. Então, ó, daqui, se você virar tudo pra esquerda, lá no fim você tá vendo uma chama, pode usar a bússola, a sua bússola, e pra te guiar fica mais fácil. Tá vendo, ó, lá a noroeste, então nós vamos chegar lá naquela chama lá, é, eu vou usar alguns pontos de referência, então é importante você seguir, pra ficar mais fácil de você encontrar esses diários, beleza? Você pode pegar o navio pequenininho lá, o bote, pra ir, ou você pode ir nadando também, aí fica a sua escolha. Bom, então nós chegamos aqui, ó, naquela chama, naquela tocha, na verdade, se você olhar pra trás lá, ó, lá longe vai tá o nosso, nosso navio vai tá ali, ó, vai tá aqui, desse lado aqui, coberto pela pedra, mas ali tem as duas chamas verdes que a gente passou, né, é, então o que que agora você precisa fazer? Contornar essa ilha, é uma ilhota, é, seguindo as tochas, ó, vai ter essas, essa construção aqui, esse estaleiro, pode ignorar por enquanto, você não vai precisar entrar nele, vamos contornar ele, ó, lá na frente vai ter, fazendo aqui, indo pro lado, esquerdo da ilha sempre, meio que na, seguindo, entre norte e nordeste, beleza, e aí nós vamos chegar, então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto você aponta pra NE, ó, e nós vamos precisar ir naquela ilha ali, ó, que tem aquele bico, beleza? Beleza? Então, vamos lá, vou nadar mais um pouco aqui, pra chegar lá, ó, chegamos aqui já em terra firme na ilha, tem uma tocha, tem uma pedra grandona, tem outra tocha lá, ó, vamos nadar até a tocha, se você olhar aqui pra direita, você vai ver que tem alguma, duas caveiras, né, na verdade, duas jaulas ali, uma com uma caveira, outra sem, e você tem que nadar até a, um local onde você consegue subir, é aquela, é, essas jaulas que você vai precisar interagir, tá? Então, ó, cheguei aqui, subi, deixa eu guardar, então, a minha bússola, então, nós subimos aqui, e aqui você vai pegar a sua lanterna, vai seguir esse caminho, e vai ter aqui, ó, uma tocha, ergue a lanterna e acende a tocha, ela vai acender, ó, as velas, todas elas, e aí, ó, lá na frente, deixa eu pegar aqui a minha, minha arma, aqui, ó, vai ter um, um, uma jaula com uma caveira, e, e ela tá por um fio aqui, né, então você tem que destruir isso aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar logo de cara aqui, ó, beleza, com uma sniper fica mais fácil, tá, mas com, com a pistola também é possível você pegar. Tá, é, feito isso, você vai mergulhar, porque aqui vai tá o primeiro livro dessa região aqui, ó, então, mergulhou, pegou o livro, leu, 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 fechou, e agora você vai, é, subir aqui, tá? Logo depois que você subiu, ó, você vai dar de cara, do lado esquerdo, na, vamos olhar aqui na, na referência aqui, entre sul e sudeste, isso, entre sul e sudeste, vai ter outra tocha lá, então nós vamos nadar até aquela ilha lá, porque ali vai ter o segundo livro, mas não bem nessa posição, dá pra gente ir sem fazer o corte aqui, até legal pra vocês verem, então, tô chegando aqui já na tocha, aqui já vai ser terra firme, ó, já vai dar pra você andar mais rápido, e aí você vai fazer esse caminho aqui, ó, você vai encontrar essa casa aqui, ó, toda detonada aqui, você vem até o barco aqui, ó, você vai ver que tem uma tocha apagada, e aí você vai encontrar aqui mais uma, é, tocha que você vai precisar interagir com a sua lanterna, então pega a lanterna, erga a lanterna, e ergue a, e acende a tocha. Feito isso, ele vai começar a acender algumas coisas aqui no caminho da direita, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, só pra guiar vocês, vai seguir sudoeste, né, aonde for acendendo essas tochas, ó, você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e aqui, pessoal, você vai mergulhar, ó, vai ter um barco, vai ter destroços de um bote, e você vai ver uma luz debaixo da água aqui, ó, uma lanterna. Você vai nadar até esse bote que tá detonado aqui, e aqui você vai encontrar o segundo livro dessa região, beleza? Então, ó, vamos ler o livro. Eu já peguei esse livro, depois você vai subir aqui, ó, e aí você vai poder chegar até a ilha aqui novamente, beleza? Aí chegamos na ilha, tem essa tocha aqui, você vai vir pra direita, vai continuar seguindo aqui pra, é, seria nordeste, né, vai continuar seguindo meio no rumo de nordeste, ó, lá no fundo, nós vamos ter uma casa, desse lado aqui tem uma ilha também, aqui não tem nada, mas lá no fundo a gente vai ter uma construção, algum estaleiro, né, deixa eu pegar a luneta aqui, ó, e ali que tá o nosso terceiro e último livro dessa região, então, vamos até lá, eu vou nadando mesmo. Bom, pessoal, chegamos aqui já, é, aqui é o mesmo esquema, tá? Você vai ter que pegar a sua lanterna, e aqui, nessa, nesse local, ó, você vai encontrar mais uma tocha que precisa ser acesa com a luz verde, acendeu, vai ter uma música, a cadeira vai começar a balançar, e logo aqui do lado do violão, ó, nós temos mais um livro, que eu não sei porquê que não tá deixando eu interagir. Quer interagir aí? Aê! Então você lê esse livro, e esse é o terceiro e último livro dessa região, tá? O que nós vamos fazer agora? Temos que voltar lá para o barco, tá? Ó, o barco tá ali, se você tiver perdido, você também pode seguir a bússola do Jack, porque agora nós vamos dar continuidade na lorota, então é só seguir, é, o que a bússola do Jack indica. Bom, nós chegamos aqui, ó, no barco, lembra que, ah, quando eu tava em cima do barco eu falei do lado direito, que é onde nós pegamos a luz, e do lado esquerdo, que tinha uma casinha que nós precisamos interagir? Exato, dessa vez você vai do lado esquerdo nessa casa aqui, para poder interagir. Vamos lá, então. Fechou. Aqui não tem muito segredo, você vai ter que subir, e aí você vai encontrar, ó, duas lanternas que, é, que estão apagadas. Você vai pegar a sua lanterna, vai erguer e vai acender elas. Aí vai ter uma cena, vai ter alguém falando, e vai começar a aparecer uns fantasmas aqui embaixo, é, na frente da casa. Para seguir com a lorota, você vai ter que encontrar os fantasmas que estão com as velas apagadas, e você vai acender as velas. Tem um, na direita aqui, ó, é, esse aqui, tem um aqui no meio, que é esse aqui, deixa eu ver se eu lembro todos, tem um lá na esquerda, bem na esquerda, que é esse aqui, e eu acho que é esses três mesmo. Aí vai ter uma cena aqui, ó, na verdade, não é bem uma cena, mas vai ser uma fala da tia Dalma, com algumas vozes. Aí é só você escutar, que ele vai liberar o portal lá. Beleza, Marujos? Depois que acabou o diálogo com a tia Dalma, você pode levantar âncoras, e nós vamos para o forte. Então, vamos passar por aqui, levantar aqui, e seguir com o nosso barquinho para o forte. Se você não souber bem o caminho que você precisa fazer, basta você pegar a bússola do Jack, que ela vai indicar para você, tá? Deixa eu soltar aqui, só para você ver, ó. A bússola do Jack está aqui, na missões, ó. Ainda vai ficar doidona, é normal. Quando ela ficou doidona, é porque ela vai apontar uma nova posição para você. Então, é só seguir a bússola do Jack. Beleza? Beleza, então a gente chegou aqui, ó, no forte das almas perdidas. E aí fica ao seu critério, onde você vai parar o seu barquinho. Vou parar o meu logo aqui, ó. Vamos pertinho mesmo. Fechou. Paramos o barquinho, e nós vamos descer aqui. Aconselho você já descer aqui no estaleiro primeiro. Não sei se é estaleiro, né? E vim até essa caveira aqui, ó. Ela vai ter uma lanterna. Você vai usar a sua lanterna. A mecânica da lanterna nesse jogo que é muito utilizada nessas lorotas. E aí ela vai acendendo aqui o caminho para você. Para você poder entrar aqui no forte. Se você não acender a lanterna, ela não abre esse portão aqui. Beleza? Aqui, você vai encontrar mais dois diários. E eu vou mostrar a posição deles para você. Beleza? Chegou aqui. Novamente, lanterna. Você vai ter essas tochas aqui para acender. Acende todas elas. Beleza? Vai liberar uma porta aqui. Antes de você cair nessa porta, já aproveita que você está com a lanterna. Aqui do lado direito, ó. Vai ter uma cadeia. Vai ter uma cela, né? Melhor dizendo. Vai ter um esqueleto ali, ó. E vai ter uma outra lanterna logo de frente com ela. Já acende também porque ele vai revelar um livro ali para você. Que nós vamos pegar daqui a pouquinho. Olha lá, ó. Esse livro aí nós vamos pegar. Beleza? Voltando aqui, você vai pular aqui, ó. Você vai cair no poço. Sem problema. E aí, você sobe aqui primeiro. Eu, pelo menos, prefiro fazer isso primeiro, né? Pô, caramba. Vai subir ou não vai subir, pô? Mas não quer subir, não. Aê, subiu. Tinha dado uma bugada. E aí, você vai ver que tem uma caveira aqui com mais uma tocha para acender. Acende essa tocha. E ela vai revelar um livro lá do outro lado, ó. Esse aqui vai ser o quarto livro que você vai pegar. Continua. Vamos ler o livro. Eu já li. Beleza. Agora, você tem que ir lá no fundo, ó. Lá no fundo vai ter um item para você pegar. Você vai descer aqui. Pode guardar a sua tocha. Não vai precisar mais dela nesse momento. E você vai pegar a gasoa. Que nós vamos usar mais para frente. Para você sair desse local, ó. Só você olhar para cima. Você vai ver que tem um buraco aqui, ó. E é por aqui que você vai sair, tá? Não tem como você sair por onde você entrou. Então, você vem nadando aqui. Pega ar. E aqui você vai encontrar uma... Uma cela, né? Que está quebrada. E vai usar a gasoa para destrancar a cela. Essa gasoa, ela não destranca essa cela aqui. Até porque a tranca dessa cela está ali dentro, tá? Então, pode ignorar ela por enquanto. Você vai reto. Então, ó. Você acabou de sair daqui, ó. Desse ponto. Você vai reto até aqui. E você vai encontrar uma... Uma outra cela. Onde você vai poder usar a gasoa. Não me engano, é a última parte. Isso. É o último item que você usa, né? O último local que você usa a gasoa. E aí você vai subir aqui. Subindo aqui, você está vendo que tem um mecanismo. E nós temos uma corda aqui. Eu vou usar a minha pistola porque eu estou sem... Paca. Deixa eu ver se eu consigo... Eita, nós, velho. Vou ter que pegar uma faca para fazer o bagulho aqui. Ou então, se você estiver sem a faca, se eu não me engano, você consegue com a lanterna? Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Deixa eu pegar a faca, então, para fazer isso aqui. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Agora, dessa vez, com a espada. O lugar mais fácil que eu encontrei para trocar de arma foi no meu navio. Eu voltei lá e voltei aqui, pessoal. Enfim, corta com a espada aqui. O mecanismo vai cair. Aí você vai pular em cima do mecanismo. Vai pular no telhadinho aqui. E você pode cair por aqui. Aqui vai ter uma galera falando um monte de coisa. Por enquanto, você pode ler aí o que eles estão falando para complementar a história. E você chegando aqui, tem dois mecanismos. Na verdade, tem dois caminhos, né? Tem esse aqui, que é um caminho para cima. Que é o caminho da lorota. Mas nós vamos pegar aquele livro lá. Você vai vir até aqui, ó. E para a direita vai ter o telhadinho daquela cela. E nesse telhado, ó. Tem um buraco. Onde você vai cair. E vai conseguir pegar o livro. Então, pega o livro. Beleza. Pegou o livro. Virou aqui para a porta da cela. Aí, daqui de dentro, você vai conseguir abrir. Você não vai precisar subir tudo aquilo que você fez. Você pode vir por aqui, ó. E subir aqui. E aí, vai voltar naquele local lá. Que a gente estava. E é o local do telhado. Chegou aqui. E funciona da seguinte maneira o mecanismo. Você vai precisar entrar na jaula para subir. Quando você tiver solo. Caso você esteja solo. Você vai fazer o seguinte. Você vai abaixar. Você vai subir aquela jaula. E vai abaixar a outra. Aí, abaixou. Você corre aqui. E entra aqui dentro da jaula. Porque essa daqui. Ela vai subir automática. Todas as lorotas desse jogo. Dessa temporada. Elas podem ser feitas solo, tá? Algumas com uma certa dificuldade. Mas, no modo geral. Todas podem ser feitas solo. Para cá não vai ter mais nada, tá pessoal? Eu vasculhei aqui. Pode vir aqui para escutar. Os esqueletos falando. Aqui vai ter um também que vai falar para você e tal. Mas o nosso caminho fica aqui, ó. Você subiu com essa jaula. Vem para... Para a direita. Vem até aqui. Vem até aqui. E aqui você tem que pular nesses dois locais aqui de cima. Assim, ó. Pula aqui. Pula aqui. Cuidado para não cair. Eu sou dono de cair. Pegou aqui. Subiu até aqui. Beleza. Aqui também não tem mais nada, tá? Para pegar. Pode vir até aqui, mas não tem mais nada. Nós precisamos ir para lá. Que é aquele farol lá. Que é o nosso destino. Para ir lá. É... Sai correndo aqui. Pula. Torce para não cair. Como eu disse. Eu sou dono de cair nesses lugares aqui. Aqui vai ter uma polia. Que você vai usar. É um elevador. E nós vamos chegar lá no farol, tá? O farol é o mesmo sistema do primeiro farol. Que a gente fez lá no... Na primeira lorota. Vamos pegar aqui nossa lanterna. Vamos erguer. Vamos acender ela. E aí nós vamos ter alguns pontos para acender, ó. É... Aqui, ó. Só a quantidade... Essa quantidade de vela que tem aqui. É a quantidade de tochas que nós temos que acender. Então nós temos aqui uma, duas, três, quatro tochas. O sistema do farol funciona da mesma maneira. Do lado direito. Para cima e para baixo. Do lado esquerdo. Para a direita e para a esquerda, tá? Ó. Pegamos um aqui, ó. Tem um logo aqui. Cada vez que você acender uma tocha. Vai acender uma vela. E aí fica fácil de você saber. Ver se você acendeu a quantidade certa, ó. Aqui tem uma também. E aqui embaixo tem outra, tá? Então fique atento com isso, ó. Acendemos mais uma. Na verdade aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco tochas, tá? Ó. Tem uma aqui em cima. Deixa eu... Aqui, deixa eu parar aqui. Pegar aqui. Se você estiver com um amigo, fica mais fácil fazer isso aqui, viu? É só o seu amigo controlar um lado e você fazer o outro. E a última tocha, ela vai estar bem aqui no cantinho, ó. Nossa, faltou pouco pra pegar a tocha, ó. Tá para aqui. Deixa eu abaixar ela. Beleza. Acendeu, ó. Acendeu todas as velas. É... E aí vai começar a chegar uns navios aqui embaixo, ó. Vamos ver. Não vai chegar navio? É que é navio? Aí. Olha lá. Então, olha lá. Vai começar a chegar uns navios, ó. Esses aqui são navios fantasma. E agora vai ter um confronto, pessoal. Você tem que descer aqui. Não tem muito segredo. E você vai confrontar piratas fantasmas que vão aparecer aqui na encosta. Aqui tem uma condecoração que é você matar o capitão. Mas é tranquilo porque você precisa matar ele pra passar nessa parte, beleza? Como eu disse, não tem muito segredo. Só pegue bastante comida. Porque é uma batalha meio cansativa de se fazer. Se você tiver com os seus amigos, vai ser melhor. Vamos lá. Vai aparecer os... Os piratas. Eles aparecem sempre aqui. Beleza. Então, agora vai começar o combate aqui. Depois da cena. Aí, é como eu disse. Precisa matar os fantasmas, galera. Não tem... Não tem como fugir disso. Toma cuidado só pra não morrer. Muitas vezes. Porque morrer é normal nesse jogo aqui. Principalmente nessa parte aqui. Você pode também usar o seu navio. Com as balas de canhão do seu navio. Pra poder... Matar os fantasmas. Mas fique aí à vontade. Fazer uma boa estratégia pra... Acabar logo com esse... É... Com esse combate. Beleza. Aí vai... Depois de um monte de combate vai aparecer o capitão. Ele vai estar em vermelho aqui. E aí você tem que matar. Além de matar os... Os marujos dele. Tem que matar o capitão também. Beleza? Aqui não tem... Como eu disse. Não tem muito segredo. Não tem muito... Como você... Matar fácil. Não tem... A dica é... Fique em movimento. Porque os fantasmas são rápidos. E eles vão querer te pegar de tudo que é jeito. Se você ficar em movimento. Você toma menos dano possível. Vamos lá. Vamos matar esse cara aqui. Beleza. Matou o fantasma. E aí você vai ganhar aí a condecoração necessária. Beleza? Fechou. E aqui a gente conclui essa parte do porte também. Agora espera terminar a cena. Pra gente partir com o nosso navio. Acabando a cena, pessoal. Você vai vir aqui em missões. Pega a bússola. Ela vai ficar doidona. Porque nós vamos mudar de lado. Na verdade nós temos que... Fazer aí a próxima parte da lorota. Então... Deixa ela apontar pra onde você precisa. E aí nós vamos ter que navegar até lá. Bom. Beleza, pessoal. Na verdade aqui eu não... Eu acabei fazendo um corte. Porque não tem muito segredo. Você tem que seguir aí a bússola do Jack. Ela vai ficando doidona. Pra mostrar o caminho. Nós estamos chegando já aqui, ó. No saque da ilha. Beleza? Tô só ajeitar meu navio aqui. Porque senão eu não vou trombar aqui. Você vai chegar nessa parte. Você vai vir um navio atacando. É um navio fantasma. Ele vai estar atacando essa... Essa ilha aqui. Você pode avançar. Aqui tem um... Um... Pode ser... Pode ser dizer que é uma dica. Comigo deu certo isso. Existe uma condecoração. Logo que você pisar em terra aqui. Você vai precisar fazer... Você vai precisar atacar esse navio aqui. Pra conseguir uma deco... Pra conseguir uma condecoração. E eu só consegui isso... Depois que eu avancei bastante com o meu navio. Então eu aconselho você parar o seu navio bem aqui na frente, ó. Sem se preocupar muito em deixar ele lá atrás, tá? As balas de canhão não vão pegar o seu navio. Então... Não esquente a cabeça. Pare aqui na frente. Se não der certo de você conseguir essa condecoração. Eu aconselho então você a... Fazer de novo... É... Essa lorota. Beleza? A condecoração fica aqui, ó. Você chegou em terra firme. Você vai vir aqui. Chegou aqui, ó. Tem um caminho pra ir pra ir pra cidade. Você vai virar, na verdade, pra esquerda. E vai ter uma escada. Você vai subir essa escada aqui. Na verdade, você vai ouvir as vozes dos... Dos piratas ou dos... Soldados aqui atacando. Você vai vir até aqui. Vai pegar uma bala de canhão. No caso aqui, já peguei. Vai... É... Usar esse canhão aqui. E aí você tem que acertar o... O navio do Barbossa. Na verdade, acertando uma vez o navio do Barbossa. Ele já dá essa condecoração. Se ela não pipocar aí pra você... É... Tenta voltar aqui e avançar mais com o seu navio. Ou deixar o seu navio mais aqui em frente. Enfim. Vamos lá. Feito isso, nós vamos ter que vir aqui na cidade. E aqui tem uma série de coisas pra gente fazer. Então, primeira coisa, você vai andar reto aqui. Vai vir um monte de... De pirata, algumas cenas. E vai ter uma chave aqui, ó. Pegue a chave. Você pegou a chave. Você vai ter que continuar reto aqui, ó. Vai vir até aqui. Aqui vai ter um... Na verdade, um... Uma lacostureira. Vai abrir a porta da lacostureira. E aqui nós vamos ter a primeira... É... O primeiro diário, ó. Entrando no lacostureira, você vai virar pra esquerda. E o diário vai tá aqui, ó. Leia ele. Esse aqui é o diário do Barbossa, se eu não me engano. Feito isso, você volta aqui pra frente, ó. De frente aqui pra direita. Você vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai dar a volta. E vai continuar por aqui. Continuar reto. Reto. Você vai ver o Jack. Você pode seguir o Jack. Que é o caminho que você precisa fazer, tá? Vai indo, vai indo. Caminho reto. Novamente reto, reto. Você vai passar por esses baús. Que é esses baús? Esses... Como é que chama isso aqui? Esses barrils aqui de pólvora. Cuidado. E aí na hora que você passar pelos barris de pólvora. Você vai passar por essa porta e você vai dar de cara com outro diário. Leia o diário também. Esse aqui já é o segundo diário do Barbossa. É o segundo que você vai pegar aqui. São cinco no total, tá? Pegou o diário. Continua reto. Continua reto. Continua reto. E essa chave aqui é a chave do mercado. Então é essa chave que fica aqui. Se você for reto aqui, ó. Você já vai encontrar a porta do mercado. Você tem que vir até aqui, abrir a porta do mercado. Aqui vai ter um bilhete escondido. Fecha então essa caixa. E vai ter aqui um bilhete contando uma história do tesouro que estava aqui. E falando que você tem que acender essa tocha aqui, ó. Vamos pegar a nossa tocha. Vamos erguer. Vamos acender ela. Beleza. Feito isso, você vai descer de volta aqui na ponte. E em vez de você pular a ponte, você vai vir até aqui, ó. Tá vendo aquelas tochas acesas? Tem que ir até lá. Beleza? Então do lado direito aqui. Vai vir até a tocha. Ó, as tochas. E aqui a gente tem um bote. Um barco a remo. Nossa, consegui cair fora do barco, né? Pô, ficou muito bom nisso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir no barco. Beleza. Aqui você vai pegar, então, e vai usar os remos. Beleza? Vamos lá. Eu sou muito ruim com esses remos. Aqui você vai fazer o seguinte, pessoal. Segue aquele fantasma. Aquele barco a remo fantasma que vocês viram lá, ó. É só ir navegando aqui que você vai ver que ele vai aparecendo, o caminho. Mas é só seguir o caminho reto aqui também. Não tem muito segredo não, tá? Beleza? Vai seguindo até aqui, ó. Aqui, você vai encontrar uma passagem fechada. Você pode parar o seu barco aqui, ó. Porque nós vamos ter que passar por lá. Aí você desce. Tem uma escadinha aqui na direita. Vem até aqui, ó. Tem uma polia pra você subir. Ou melhor, abaixar a porta pra você passar. Beleza? Lembrando que se você estiver em dois aqui é mais fácil. Porque aí vocês podem... Ô, caramba. Eu não abaixei tudo, pô. Porque vocês podem... Passar... Passar de uma vez o barco aqui, tá? Deixa eu passar aqui. O importante é você baixar tudo. Você viu que se não abaixar tudo, você dançou. Vamos indo que aqui, logo em frente, tem um... Mais um diário, tá? Você vai chegar nessa parte aqui que tem os piratas ali, ó. E aqui do lado esquerdo, ó. Vai ter uma escada. Você vai pegar, subir essa escada. E aqui, ó. Nós vamos ter mais um diário. Então esse aqui já é o terceiro diário dessa área. Fica faltando dois. Que eu vou mostrar pra vocês. Um pouquinho mais pra frente. Pegou o diário. Voltou aqui. Vamos continuar, então, seguindo o caminho aqui. Lembrando que você consegue fazer a lorota sem passar por esse caminho. Aqui nós vamos pegar uma condecoração nessa parte aqui. Desse lado aqui vai ter uns porquinhos. Não precisa se preocupar. Vamos seguindo. Ó, vai seguindo o navio. E aí eles vão parar aqui, ó. Olha lá. Ele vai mostrar que o barco parou aqui. E vão começar a cavar. Então o que você precisa fazer? Cavar aqui. Boa. Beleza. Cavou. Pegou esse tesouro aqui. Você vai vir até aqui, ó. E aí você vai... Olha lá. Entrega os pertences dos moradores. Feito isso, você vai conseguir uma condecoração aqui. Acabou aqui, você pega o seu barquinho a remo de novo. E vai seguindo. Ai, caramba. Bom. Segue o caminho aqui, ó. Vou dar umas trombadas aqui mesmo. Aí, agora você vai seguir esse caminho aqui com esse túnel. Nós vamos lá pra frente. Na hora que você chegar aqui, você vai ter que esperar. O pessoal abaixar a porta. E eu, como sempre, vou trombando tudo aqui, ó. E aqui é onde nós pegamos o barco, ó. Voltamos lá no início, onde nós pegamos o barco. Você pode deixar aqui mesmo o seu barco e voltar pra cá, ó. Beleza. Então, nós chegamos aqui de volta, ó. Nós vamos voltar lá pro mercado. Vamos subir aqui. E aqui a gente tem um mercado, ó. Onde a gente acendeu, subiu. Do lado direito, que você tem que seguir. E aqui você vai seguir pra cá, ó. Segue aqui. Chegando aqui, você vai virar pra esquerda. Vai continuar reto aqui. Você vai ver uma cena com o Jack, ó. Ele vai passar pela jaula aqui e tal. Por enquanto, o que você vai fazer? Nós vamos pegar mais um livro. Chegando aqui, ó. Tem uma escada ali. Você vai reto. Continua reto. Sobe tudo que você puder aqui. Você vai chegar nessa posição aqui, ó. Vai ter uns piratas ali. E o livro, ele vai estar aqui, ó. Esse aqui é o quarto livro. Então, dessa área. Nós vamos ficar faltando só um. Esse último, a gente pega no caminho da lorota mesmo. E eu vou mostrar pra vocês. Feito isso, você vai voltar tudo aqui, ó. Que agora nós vamos ter que usar os mecanismos aqui do jogo. Pra poder avançar. Tem essa polia aqui, que é um elevador. Vamos subir o elevador. Lembrando, se você estiver com os seus amigos, ajudem eles nessa parte. Aqui, ó. Nós temos que subir até ali. Então, você vai ter uma polia aqui. Você vai descer isso aqui. Ó. Se você descer até aqui, mais ou menos, ó. Eu acho que até aqui dá. Até que dá. Se você pular... Eita, não dá não. Volta lá. Eita, tchau. Descer mais um pouco aqui. Então, você desce mais um pouquinho aqui, ó. Pulou aqui, ó. Tem uma caixa aqui. Você vai pular aqui. E aqui, você vai ter outra polia. Essa polia aqui, você vai usar pra quê? Pra subir isso aqui, ó. Numa altura que você consegue pular, mais ou menos aqui. Aqui, hein. Aí, pulou aqui. Usa essa caixa de apoio. De apoio. E sobe aqui. Chegou aqui, pessoal. Ó. Então, ali tá... Ali é o nosso caminho. E a gente não consegue pular lá. Então, você vai virar tudo. E vai ver uma polia aqui. Que vai abrir algumas coisas aqui. Vamos abrir. Pronto. Agora, esses apoios aqui, você tem que pular em cima deles. Eu sou... Tô péssimo nessa parte. Consegui pular. Até fiquei em silêncio. Feito isso, é só seguir o caminho aqui. Você vai ver uma cena do Jack. Na verdade, você tem que seguir o Jack. Não tem nada lá embaixo, tá? Então... Segue o Jack. O Jack pulou até aqui em cima. E aí, ele não fala pra onde ele foi. Se você vier pra cá, não tem nada. Vem pra cá. Vai. Vira ali. Desce aqui. Vai descendo. Vamos descendo aqui. Fechou. Aí, você vai achar o Jack aqui de novo, ó. Passando pela... Pela... Grade. E aqui, ó. Nós vamos ter uma condecoração, ó. Tem uns piratas aqui tentando pegar o... A chave que tá no cachorro, tá? Como é que nós vamos fazer essa condecoração? O cachorro, vocês vão ver aqui uma cena. O cachorro vai pra lá e ele some. Você vai pegar a sua lanterna e vai ter as pegadas do cachorro. Segue as pegadas, então. Beleza, ali você vai ver que tem a chave. Mas não dá pra você passar por esse buraco. Mas do lado direito aqui, dá pra você ir, ó. Aí você vai. Vem até aqui. Pronto. Pega essa chave. Pode descer aqui. Não tem problema. Um pouco escuro aqui. Vai avançar. E pronto. Agora você destranca essa parte. Essa aqui te dá uma... É... Uma condecoração. Beleza? E você também vai precisar dessa chave pra avançar. Depois que você destrancou os piratas, você vem até aqui. Vem reto. E aqui vai ter uma porta. Esse buraco da parede aqui que você vai usar essa chave aqui também pra destrancar. Agora é... Vamos avançar aqui. Aqui vai ter uma porta que você vai destravar. E aqui tem as posições dos negócios que tem que ficar lá. Tá vendo? Dos apoios. Mas antes de você pôr o apoio nas posições, você tem que vir aqui, ó. E do lado direito. Melhor, do lado esquerdo. Vai ter um apoio que tá preso. Você tem que acertar com uma bala. Eita! Acabou as balas? Quando acabar as balas, tem aqui, tá? Tem aqui... Cadê? Onde que tem o negócio pra carregar aqui? Deixa eu ver. Aí. Quando você troca de arma, ele carrega. Aí você vai lá, acerta o negócio. Beleza? Acertou. A gente tem essa polia. Que vai mexer nesse daqui. Se não me engano, tava aqui que o Jack me pôs. E aí você tem essa polia aqui também. Pra mexer aqui, ó. Eu acho que tá muito longe. A gente tem que deixar um pouquinho mais pra cá. Beleza. Agora você tem que pular aqui. Aqui, aqui. Daqui, aqui. E daqui, aqui. Beleza? Beleza. Agora é só avançar aqui. Lembrando que ainda falta um livro, tá, pessoal? Aí você vai seguindo reto aqui. E você vai ver uma cena do Jack entrando aqui, ó. E tem uma polia aqui. Então você vai usar essa polia. Ela vai subir tudo aqui, ó. Chegou. Tem uma chave aqui. Pegou a chave. Abre essa porta aqui, ó. Chave da tesouraria. E pronto. Agora você vai ver uma cena com o Jack aqui. Bom, acabou a cena com o Jack. O que você vai fazer? Você vai sair daqui. É, não tem nada aqui pra pegar. Vai ter uma escada. Aqui ele vai mostrar onde tem um tesouro. Não precisa se preocupar. Você já pegou. Sobe aqui a escada. Sobe esse caminho aqui. Você vai encontrar alguns fantasmas pelo caminho aqui. Pode ignorar eles. Aqui também vai ter uma parte que vai ter um confronto. Nessa parte aqui você pode ignorar. Você vai ver que vai ter alguns fantasmas aqui, ó. Mas pode deixar eles pra trás. Caso você queira, também pode combater. E você vai vir até aqui, ó. Nesse telhado. Esse telhado aqui, toma muito cuidado. Você vai descer até aqui. É, nessa sacada. E aqui vai ter o último livro que você precisa pegar. Então, pega até... Pega esse livro aqui. E, beleza. Agora você vai descer aqui, ó. E vai seguir o caminho. De volta. É o único caminho que você vai ter. Se você tiver um outro caminho, você vai ver que... Ele vai ser fechado. Ele não vai deixar você ir. Vai ter mais fantasmas. Mais inimigos. Pode ignorar. Ó, ali, tá vendo? Tinha uma coisa aberta ali. Eles fecharam. Você vai chegar aqui. E aqui vai ter... Alguns fantasmas. Então... Cai aqui. Pega a arma. E aí, aqui não tem jeito. Aqui você precisa combater os fantasmas pra poder avançar, tá, pessoal? Não tem o que fazer aqui. Combate contra eles. Nossa. Bom, acabando o combate, ele vai liberar o caminho. Então, você continua aqui pra frente. Indo seguindo o caminho. E aí, você vai chegar numa outra área com outro combate. Aqui vai ter... Um combate contra o... Um capitão. O que você vai precisar fazer também. Beleza? Então, tá aqui o capitão, ó. É só você... Matar ele. Beleza? Acabamos aqui, então... Ah... Destruindo... Matando... O pirata. E agora, a gente vai seguir o caminho aqui. Mas já é o fim... Da lorota. Beleza, pessoal? E era isso que eu queria trazer pra vocês. Agora vai ter uma cena. Você vai chegar no seu barco aqui, ó. Vamos lá no barco. Você vai pegar a bússola. Vou entrar aqui na bússola do Jack. Você vai ver que ela vai estar doidona. Você vai ter que seguir por entre... Aquelas chamas ali, ó. Deixa eu já virar meu barco aqui. E você vai chegar num... Uma taverna. Onde vai ter uma cena com o Jack e com outros piratas. Beleza? Não tem mais nenhuma condecoração aqui. A não ser o fim da própria... É... Da própria lorota. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei. Compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito aqui. A divulgação do vídeo. Ajuda muito o canal. Faz com que eu traga mais conteúdos como esse aqui também pro canal. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando as lorotas. Lembrando que eu tô fazendo elas também. Pegando 100% delas lá no meu canal. Lá na Twitch.tv. Então é twitch.tv barra TRC Gameplay. O link vai estar aqui na descrição. Se você ainda não me segue lá, eu peço que me siga. E acompanhe as lives durante a semana e final de semana. E é isso. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.